Olá pessoal, bem-vindos. Então, nessa aula de arquitetura de computadores, nós vamos começar a falar sobre memórias. Essa aula, esse vídeo, é um simples apanhado, uma introdução bem rápida sobre como que funciona a memória do computador, como que ela é organizada, e depois a gente vai entrar em detalhes, com muito mais detalhes, como funciona a cache do processador. Por enquanto, a gente vai ter uma visão superficial e a gente vai ter um outro vídeo, onde a gente fala sobre novas tecnologias de memória e como elas estão começando a mudar a maneira que a gente lida com os computadores. Mas nesse vídeo, a gente vai falar sobre o basicão, vai ser um basicão de memórias, vamos fazer uma revisão sobre as memórias. Então, a gente vai começar a falar sobre a arquitetura de memória, uma introdução sobre isso, certo? E para começar, nós vamos começar falando de um princípio, que talvez vocês já tenham visto quando vocês estudaram, por exemplo, sistemas operacionais, que é o princípio da localidade. O que é o princípio da localidade? O princípio da localidade, ele diz o seguinte, que programas, quando eles estão executando no nosso processador, eles tendem a acessar apenas uma pequena fatia de todo o espaço de endereçamento que tem disponível na máquina. Então, imagina que a sua máquina é uma máquina de 64 bits, o nosso programa não vai acessar esses dois elevados a 64 possíveis endereços, ele vai acessar só uma fatia pequena. E mais ainda, esse princípio da localidade, ele diz também, e aí a gente divide ele em dois tipos, a localidade temporal e a localidade espacial, ele diz que quando a gente acessa uma posição de memória, é bem provável, a probabilidade é bem alta, que em breve, logo depois desse primeiro acesso a essa posição de memória, nós vamos ter um outro acesso a essa mesma posição, no intervalo pequeno de tempo, né? É isso que diz a localidade temporal, né? Então, aqui a localidade é que é próximo temporalmente no tempo. Um acesso, uma posição de memória, ela é seguida de um acesso com alta probabilidade na mesma posição pouco mais tarde, né? Se nós pensarmos como os programas, eles funcionam, isso acaba até que sendo um pouco natural, né? Por exemplo, as instruções de um laço, né? Então, o processador vai rodando a primeira instrução, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta instrução do laço, aí ele volta para o início do laço e executa essas mesmas instruções todas novamente, né? Enquanto aquele laço estiver rodando, a gente vai estar acessando essas mesmas instruções que estão guardadas na mesma posição de memória, ou seja, a gente está tendo ali um exemplo de localidade temporal, né? Mas não só isso, né? Só instruções que têm essa característica? Não, não são só as instruções. Pense também, por exemplo, na variável de um laço, quando você tem, por exemplo, lá o seu i mais mais do seu laço, para i de tanto até tanto e mais mais, né? Essa variável, ela vai ser acessada várias e várias vezes conforme o laço estiver rodando, né? Então, esse é um outro exemplo de localidade temporal, né? Quando a gente acessa uma posição de memória, a gente tem uma probabilidade alta de acessar essa mesma posição de novo, né? O princípio da localidade, ele não é algo que a gente fala assim, a gente pega a cartola e tira um bilhete de imagem e fala, Ah, eu acho que é assim. Não, não foi assim que aconteceu. As pessoas, elas analisaram o padrão de acesso que os programas faziam, né? Isso lá no final da década de 70 e na década de 80. E olhando esse padrão de acesso que os programas faziam, aí que eles tiveram essa sacada, né? Olha, os acessos, eles têm uma certa proximidade, né? Eles apresentam essa localidade temporal. Outro tipo de localidade é a localidade espacial, né? Isso acontece, por exemplo, quando a gente está fazendo um acesso sequencial das instruções. Quando você roda uma instrução, por exemplo, ela está no endereço 1000. A próxima instrução está no endereço 1004, a outra no 1008. Bom, a gente tem aqui uma proximidade espacial, né? E tudo isso acaba sendo acessado uma atrás da outra, porque a gente está rodando sequencialmente o programa, né? Um outro caso acontece quando, por exemplo, você está varrendo uma array, né? Você está varrendo uma array para fazer qualquer coisa naquela array, você acessar um elemento daquela array. E depois, logo em seguida, você vai fazer um acesso ao elemento vizinho, né? E depois é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, né? A gente tem aqui uma localidade espacial também, né? Os acessos que a gente faz à memória, eles são próximos uns dos outros em termos de endereços, né? Então, o que os designers de hardware fizeram, né? Como que eles pensaram em aproveitar isso? Bom, o que eles fizeram é utilizar minha hierarquia de memória para fazer isso, né? Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui e depois a gente volta para falar um pouquinho mais do slide anterior. Então, o que eles perceberam é, existia localidade. E o que eles também já sabiam é que diferentes dispositivos, por exemplo, um dispositivo, um disco rígido, né? Um disco magnético, disco rígido. Ele é o mais lento dos dispositivos que estão aqui, né? Então, quais são os dispositivos? A gente tem SRAM, que é a memória que é usada, por exemplo, nas caixas dos processadores, DRAM, que é usada na memória RAM, e o disco magnético, né? Eles perceberam que o disco magnético, ele era o mais lento de todos. Por outro lado, ele também era o mais barato e era o maior, né? E conforme a gente vai subindo essa escala aqui, né? A gente tem essa escala, a gente já tem aqui, nesse segundo nível aqui, no segundo nível de baixo para cima, tem a DRAM, né? Ela é intermediária no custo e no tamanho, mas ela é mais rápida que o disco magnético, porém, tem uma capacidade inferior. Subindo mais um nível aqui, a gente cai na SRAM. A SRAM é o que é usado na caixa dos processadores. Ela é a que tem o melhor desempenho, é a memória mais rápida que a gente tem. Por outro lado, o tamanho, o quanto a gente consegue armazenar nela é pouco e o custo dela é o mais alto de todos, né? E aí, acima aqui, a gente teria talvez os registradores do processador que são mais rápidos do que a memória que a gente acaba usando nas caixas em geral. Então, o que eles observaram? Bom, já que a gente tem essa diferença de velocidade em cada uma das tecnologias de memória, por que não a gente organizar essas memórias todas em uma hierarquia? Qual que é a ideia da hierarquia? Bom, primeira coisa, a gente guarda tudo no disco, tudo. Conforme a gente for precisando dos dados, a gente vai copiando dos dados da camada mais inferior, ou seja, da camada mais lenta do disco, para a camada acima. Então, a gente copia do disco para a RAM, da RAM para a cache, da cache para o registrador, né? Então, por que isso é o que deve funcionar? Porque o acesso que os programas fazem à memória não é completamente aleatório. Se o acesso fosse completamente aleatório, qualquer uma das posições do disco tivesse a mesma probabilidade de ter acesso, não ia adiantar nada ter memória RAM, porque no final das contas, a gente ia ter que acessar o disco, porque a gente não ia conseguir guardar dados suficientes na RAM, né? Então, usando o princípio da localidade, espacial e temporal, a gente consegue tirar aproveito dessa hierarquia de memória e copiando as coisas que foram acessadas recentemente do disco para a RAM e, com isso, a gente tem a esperança de que como os acessos ao que foi acessado recentemente na RAM, que foi copiado para a RAM, vai ser acessado novamente num período curto de tempo. E também, como a gente vai ler do disco, a gente não vai ler um byte, né? A gente não vai ler uma palavra, a gente vai ler um bloco de dados. A gente consegue também, com isso, aproveitar o princípio da localidade. Qual que é a ideia da localidade espacial? Qual que é a ideia da localidade espacial? A ideia é que, quando a gente fizer essa transferência, né? Essa cópia do disco para RAM, por exemplo, a gente não traga só o que a gente pediu para ler. Ah, eu pedi para ler o byte 10. Não, eu vou trazer o byte 10. Eu vou trazer o byte 10 até o 20. Porque aí, com o princípio da localidade espacial, quando você pedir para eu ler o byte 12, ele já está na memória e vai ser mais rápido o acesso. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de a gente aproveitar o princípio da localidade usando uma hierarquia de memória. Vamos falar um pouquinho mais dessa hierarquia de memória. Então, como sempre, as transferências dos dados são feitas de um nível de hierarquia para o nível imediatamente acima. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma, duas, três, quatro camadas. E a gente tem uma, duas, três fronteiras. Mas, como sempre, a transferência é feita de um nível para o outro. Por exemplo, não existe uma transferência desse tipo aqui. Isso aqui não existe. É sempre feito de um nível para o nível imediatamente superior. Aqui nessa figura eu vou mostrar só dois níveis. Porque aí o resto das coisas acontecem do mesmo jeito. Então, primeira coisa. Quando a gente for ler um dado, a gente não vai ler um dado só aquele byte ou só aquela palavra. A gente vai ler um bloco. Ou linha. Essa nomenclatura aqui aceita os dois. Em inglês, bloco ou line. É uma unidade mínima de cópia que a gente vai fazer. Então, se eu mandar ler do disco, eu vou ler um bloco do disco. Se eu vou mandar ler da RAM para copiar para cache, eu vou ler um bloco. Que tamanho é esse bloco? Que unidade mínima é essa para fazer essa transferência? Bom, nesse processador que eu estou usando, por exemplo, para gravar essa aula, que é um processador de 64 bits, da Intel, é um i7. Esse processador tem um tamanho de bloco, ou tamanho de linha, de 64 bytes. Mas não é incomum encontrar, ou falando de outra maneira, é bem comum você encontrar processadores modernos que usam blocos de 32 bytes para fazer essas transferências. 32 bytes é muito maior do que uma palavra do processador. A palavra desse processador que eu estou usando, que é o Intel i7 64 bits, é 64 bits ou 8 bytes. E não 64 bytes. Então, o tamanho do bloco pode ser múltiplas palavras do processador. E tipicamente é. Por quê? Porque quando a gente traz várias palavras, a gente está tentando trazer com isso um aproveitamento do princípio da localidade espacial. Também estamos fazendo com isso um aproveitamento da localidade temporal. Como? Ora, se eu trouxe esse bloquinho azul aqui da memória, que é mais lenta, para a memória, que é mais rápida aqui, a próxima vez que o processador for acessar esse mesmo dado, ele já vai estar aqui nessa memória que é mais rápida. Ou seja, eu estou aproveitando com isso, eu estou acelerando os desempenhos, aproveitando a localidade temporal e espacial. Bom, alguns termos, algumas terminologias. Vamos imaginar que essa camada aqui, que é o processador, está tentando acessar esse dado aqui, que está na camada inferior de memória. Se o processador tentar acessar esse dado e esse dado estiver aqui, nós dizemos que aconteceu um hit. Aconteceu um hit. O que é que aconteceu um hit? Quando você veio daqui, fazendo um acesso, você encontrou o que você procurava. Mas, vamos dizer que o dado que o processador está procurando é esse carinha aqui, que está pintado em vermelho. Então, o processador vai vir, vai tentar procurar esse dado aqui, não vai encontrar. Aí, esta camada de memória, esta camada de memória que vai pedir para a próxima camada para dar o dado. Então, esse caminho, processador, nível logo abaixo. Nível logo abaixo, o nível imediatamente abaixo. Não existe isso aqui. O processador não fala diretamente, por exemplo, com esse cara. Isso aqui não existe. Então, sempre é repassado. Então, o que vai acontecer? Quando o processador vem nesse primeiro nível e não encontra, quando o processador vem nesse primeiro nível aqui e não encontra, a gente diz que aconteceu uma falha ou um miss. Ele não encontrou o que ele precisava. Aí, este nível de memória pediu um acesso ao vermelho. Ele encontrou. Agora sim, deu um hit. A hora que deu o hit, ele vai pegar esse dado de vermelhinho aqui, né? Ele vai copiar aqui para essa memória. Vai guardar aqui em algum lugar. Depois a gente vai ver exatamente que lugar que ele escolhe, né? Não é um lugar totalmente arbitrário. Vai colocar para cá. E aí, em seguida, este cara vai devolver para o processador. Então, vamos repetir o processo. O processador, ele quer ler esse dado que está em vermelho. Ele não sabe onde está o dado. Ele pede para o nível de memória imediatamente abaixo. O nível de memória imediatamente abaixo não encontra o dado. Temos um miss. Esse nível de memória pede para o nível seguinte. O nível seguinte fala, ah, eu tenho aqui. Está aqui o dado. Está bem aqui. Então, ele pega, né? Deu um hit, né? Porque o dado está aqui. Ele pega e devolve para o nível anterior. Então, esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Aí, ele copia o dado, guarda aqui. Para tentar de novo, né? Aproveitar essa ideia da localidade espacial e temporal. Então, ele traz para um nível mais rápido, né? E aí, em seguida, aí sim, ele devolve para o processador o valor copiado. Então, os passos são requisição, miss. Requisição, hit. Devolve, faz a transferência do dado. Copia, devolve, faz a transferência do dado para cá. Tá? Mais nomenclatura. A taxa de acertos, né? Ou hit ratio, em inglês. É o número de acessos. O número de hits que eu tive em um nível. Dividido pelo número de acessos. Então, se eu fiz dois acessos. Um estava lá, outro não estava lá. Minha taxa de hit é meio, né? Da mesma maneira, a gente tem a miss ratio. Ou a taxa de falhas. Que é a razão de miss dividido pelo total de acessos. Ou, de maneira equivalente, um menos hit ratio, né? Porque um é complemento do outro, né? Tá ok? Bom, mais um pouquinho de nomenclatura. A gente tem o hit time e o miss penalty. O que é o hit time? O hit time é o seguinte. Imagina que eu quero acessar o dado azul aqui, né? Quero fazer esse acesso. Quanto tempo leva para que essa requisição seja feita? Este nível de memória determine. O dado está aqui, né? Em seguida, ele pega estado e devolva para cá. Para quem fez a requisição, né? Então, esse é o hit time. E a gente tem também o miss penalty. O miss penalty é o tempo necessário para que a gente possa trazer um bloco do nível de memória mais inferior, mais lá embaixo, para o nível superior, incluindo o tempo de acessar o bloco, transmitindo do outro nível, colocar no nível onde o miss ocorreu e repassar o bloco para quem requisitou, né? Então, o miss penalty no nosso exemplo aqui, desse desenho, se a gente estivesse tentando acessar, por exemplo, esse carinha vermelhinho aqui, seria o tempo para fazer. Vira até aqui, dá um miss. Vira até aqui, dá um hit. Transfere o cara para cá, copia. Transfere o cara para cá, né? Seria o tempo de todo esse processo. Esse é o miss penalty, tá? Vocês já podem imaginar que durante a execução do programa, a gente quer maximizar o número de hits nas nossas memórias mais altas. Por quê? O número de hits baixo indica que a gente está fazendo mais acessos à memória principal. Quanto mais acesso a gente fizer à memória principal, mais lento vai ficar a execução do nosso programa, tá? Bom, falando um pouco, então, isso é uma revisão rapidíssima sobre a hierarquia de memória. Vamos falar rapidamente também sobre as tecnologias de memória mais comuns que a gente tem por aí, né? Então, falando em tecnologias de memória. A gente já falou esses nomes, vamos revisar um pouquinho. A gente tem a SRAM, a DRAM, a SSD, disco, e a gente tem o sonho de consumo. Então, vamos passar passo a passo aqui. Static RAM é uma memória que usa de seis a oito transistores para armazenar um bit. E ela chama de estático porque você, uma vez que você escrever o dado dentro dela, basta você manter ali a alimentação e o dado vai ficar gravado lá, ele não vai sumir, né? Qual que é o tempo de acesso para acessar um bit gravado em Static RAM, ou acessar dados gravados em SRAM, né? É entre meio nanosegundo e 2.5 nanosegundos. É muito rápido, né? Quanto que custa por gigabyte uma memória SRAM? Bom, custa entre 500 e 1.000 dólares. Esse é o preço, mais ou menos. Esses valores são da época que o livro foi editado, a versão do livro que a gente está trabalhando é de 2012, então esses valores devem ter caído um pouco. E a DRAM? Bom, a DRAM é a memória que a gente usa para a memória RAM. D é de Dynamic, né? Por que é Dynamic? Porque a maneira que ela funciona, a gente vai ver daqui a pouquinho, é com um capacitor. E o capacitor vai perdendo a carga, né? E aí, então, a gente precisa ficar fazendo um mecanismo de refreshing, né? Para que os dados não se percam. Por isso que eu chamo de dinâmico, né? Você precisa ficar fazendo esse ciclo, né? Qual que é o tempo de acesso para um dado na DRAM? Bom, é entre 50 nanosegundos e 70 nanosegundos. Então, se você olhar, a gente está aqui em torno de 10 vezes, né? Mais lento do que a gente estava antes. Mais do que 10 vezes até, né? Mais lento do que a gente estava antes. 10 vezes seria 25, né? Então, seria 20 vezes aqui no limite, né? Mais lento do que a gente tinha antes. Por outro lado, olha o preço. De 10 a 20 dólares por gigabyte. É muito mais barato que esse RAM, né? A gente vai para um outro tipo de memória que é SSD, né? Que o pessoal usa tipicamente flash. O tempo de acesso de SSD, de novo, aqui a gente está falando em 100 vezes mais lento, né? No melhor caso, né? 100 vezes mais lento, mais ou menos. E talvez aqui mil vezes mais lento do que DRAM, né? Por outro lado, apesar de ser mais lento, está aqui o preço, né? De 75 centavos a 1 dólar por gigabyte. É bem mais barato ainda. Só que quando a gente vai para disco, é que a gente vê realmente a diferença. Disco rígido. A gente está falando do tempo de acesso de 5 milhões de micro... Na verdade, aqui é 5 milhões de nanosegundos, não é microsegundos, né? Esse aqui é nanosegundo. Vou depois corrigir o slide na página para não confundir. Então, aqui são 5 milhões de nanosegundos a 20 milhões de nanosegundos, né? Então, é muito mais lento do que, por exemplo, esse cara aqui, né? Que está em 5 nanosegundos. Esse cara aqui, a DRAM, a SRAM, tem meio nanosegundo e esse cara aqui tem 5 milhões. Então, a diferença é absurda. Por outro lado, a diferença de preço também é absurda. Então, por gigabyte, a gente vai pagar 5 a 10 centavos de dólar, né? Quando a gente está usando disco rígido. Mas qual que seria o nosso sonho de consumo? O nosso sonho de consumo aqui seria ter uma memória, que tem o tempo de acesso de SRAM e tem a capacidade de custo por gigabyte de um disco. Esse seria o sonho de consumo, né? Mas a gente não tem tecnologia para fazer isso, né? Não é algo que a gente consegue fazer hoje, né? Então, a gente acaba tendo que usar uma hierarquia de memória para poder simular e tentar aproveitar a melhor característica de cada uma dessas tecnologias. Vamos falar um pouco da tecnologia de DRAM, né? Então, a DRAM, ela funciona guardando os dados como um capacitor, né? A gente não falou de SRAM, mas se você lembrar, por exemplo, um bit SRAM, ele usa só transistores e é parecido, por exemplo, com o flip-flop que a gente já viu, né? A ideia é exatamente a mesma, né? Então, falando de DRAM, os dados são armazenados em um único capacitor e um único transistor é usado para acessar aquele dado. Então, olha só, compara com a SRAM. A SRAM precisa de 6 a 8 transistores. No caso da DRAM, 6 a 8 transistores por bit, né? No caso da DRAM, a gente precisa só de um transistor e um capacitor. Então, o espaço que a gente ocupa, quando a gente vai fazer o circuito, ele é muito menor, né? E por isso a gente consegue uma maior densidade na DRAM. O que eu quero dizer com densidade? A gente consegue colocar mais bits por área no nosso chip, na nossa placa, né? Para funcionar com um transistor, ela precisa ser periodicamente atualizada, né? Refreshed. Por quê? Porque o transistor vai perdendo a carga, né? E o transistor, quando ele está carregado, ele indica que um bit 1 está gravado. Quando ele está sem carga, ele indica que um bit 0 está gravado, né? A mesma coisa é porque as leituras são destrutivas. Vamos dar uma olhada como funciona um bit de DRAM, que isso vai começar a ficar um pouco mais claro. Então, temos uma figura aqui que ilustra, né? Um bit em DRAM. Então, a gente tem aqui um capacitorzinho. Nesse caso aqui ele está carregado, né? Então, se ele está carregado, ele está gravando 1, né? Tem um bit 1 gravado. E a gente tem aqui do lado um outro capacitor sem carga nenhuma, né? Que significa, né? Isso indica que tem um bit 0, né? Ali gravado. Muito bem, né? Aí, esse capacitor, ele está ligado aqui a um transistor que está ligado a essa word line. Quando a gente colocar aqui uma corrente nessa word line, o que vai acontecer? Ele vai ativar esse transistor e vai permitir que a carga que está armazenada dentro desse capacitor seja descarregada para essa bit line. Então, quando a gente ligar o word line, né? Coloca uma corrente aqui. O que vai acontecer? A bit line, ela vai receber uma corrente caso tivesse um bit 1 armazenado ou caso a gente ligue a word line e não tivesse nada no capacitor, a bit line vai continuar em 0, né? Então, com isso, a gente consegue verificar o que tinha gravado lá dentro. Ah, tinha gravado 1, tinha gravado 1, 0. Como é que a gente faz? Liga esse cara. Lembrando, o transistor funciona como um interruptor, né? Ligou a energia nele, ele fecha aqui o circuito e aí passa a carga que estava armazenada aqui. A gente consegue detectar na bit line, né? Ou aqui a gente vai fechar o circuito, mas não tem nada para descarregar, então não vai ser detectado nada aqui, né? É assim que funciona, né? A gente guarda um bit. Mas note o seguinte, né? Quando a gente fez isso, quando a gente leu, a gente descarregou o nosso capacitor. Quando a gente descarregou o nosso capacitor, o que aconteceu? A gente perdeu o que estava escrito aqui, né? E é por isso que a gente escreveu aqui que as leituras são destrutivas. Então, toda vez que a gente faz uma leitura dentro da memória RAM, desse jeito, ela é... o que estava gravado ali é perdido. Então, toda vez que a gente lê, o próprio circuito da nossa memória, o que ele faz? Ele lê, destruiu o que estava lá e ele escreve de novo o que estava lá. Então, ele lê e já reescreve. Ele lê e já reescreve. Porque a leitura é destrutiva. Bom, como é que a gente organiza tudo isso, né? Aqui só tem um bit. E eu quero uma memória que guarde muito mais do que apenas um bit. Como é que a gente organiza tudo isso? Bom, a gente coloca cada um desses quadrinhos aqui, né? Cada um desses quadrinhos, nessa matriz cinza, é um carinha desses aqui. Então, cada um desses quadrinhos. Então, a gente tem aqui, nessa linha aqui, nessa parte aqui, as linhas que são as linhas que vão ligar essa wordline, né? Então, eu vou escolher qual dessas linhas dessa matriz eu vou querer acender. Então, eu liguei, por exemplo, essa aqui. Liguei essa linha. A hora que eu liguei essa linha, a hora que eu pus um sinal, né? A hora que eu passei corrente na wordline dessa linha aqui, né? O que vai acontecer? A outra linha, por exemplo, que é esta aqui. Essa aqui. Ela vai ficar com uma corrente um pouco mais alta ou mais baixa, dependendo da carga do capacitor desse cara que estava aqui, né? Desse cara que estava aqui. E aqui em cima a gente tem os detectores. Ele detecta. Aqui tinha uma carga. Aqui não tinha uma carga. Ele interpreta isso como um, como zero. A carga que a gente guarda é muito baixa, né? Então, a gente tem essa parte do circuito que faz uma amplificação, né? O Sense Amplifier aqui. Ele pega esse sinal que é bem, bem, bem baixo, né? Não seria o suficiente para usar, para fazer uma, para ativar um outro circuito, por exemplo. Então, a gente tem esse cara que amplifica o sinal e devolve, né? Se vocês repararem aqui também, a gente tem várias, várias camadas, né? Várias dessas matrizes. Cada uma dessas matrizes é chamada de banco, né? É um banco de memória, né? Então, quando a gente vai ler, a gente liga o wordline. Se tiver carga aqui, essa carga vem para cá e é detectada lá em cima pelo Sense Amplifier. Se a hora que eu puser o sinal aqui, não tiver nada aqui, nada vai sair por aqui e o nosso Sense Amplifier não detecta nada, né? Bom, aqui em cima, né? Tipicamente, a gente tem uma outra estrutura de dados chamada de row buffer. O row buffer é uma memória que, às vezes, é usada, por exemplo, o SRAM, né? Porque é uma memória rápida e ela não precisa ser tão grande, ela precisa ser só do tamanho da linha, né? Do nosso banco, né? E essa linha aqui, ela é copiada, né? Quando a gente lê, o Sense Amplifier copia esses valores para cá. E aí, depois, logo em seguida, ele copia os valores daqui para cá e devolve a requisição para quem tinha feito, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a memória RAM, de uma maneira superficial e rápida, mas que já dá para ter uma ideia de como funciona, né? Que cara que tem uma memória RAM? Então, aqui a gente tem um pente, né? De memória, né? Um módulo de memória, é o nome correto mesmo, pente, né? E ele está aqui o seguinte. Olha só o que ele está dizendo aqui. É um módulo de memória de 1 GB. E ele fala também o seguinte. 2R. Esse R é R de Rank, né? Então, o que ele está querendo dizer é, você tem, quando você for acessar a memória que está guardada nesse chip, você tem que especificar qual é o rank que você quer acessar. No caso das memórias, tipicamente, o rank é parte da frente ou parte de trás, né? Como tem dois lados, então tem dois R, né? Dois ranks, né? E aí, a gente tem aqui, vezes 8. Esse vezes 8, ele diz respeito à largura de banda de cada um dos módulos de rank que a gente tem. Então, cada um desses chips aqui é um módulo de DRAM. É um módulo de DRAM independente. Dentro de cada um desses módulos de DRAM, nós temos vários bancos como esse. Por exemplo, quatro bancos dentro deste cara aqui, né? Então, cada um desses aqui é uma memória DRAM independente. O que a gente faz? A gente cola todos, né? A gente coloca um do lado do outro dentro de um módulo único para que isso seja conveniente de instalar e tudo mais. E aí, a gente pode aproveitar o barramento, né? Porque se a gente tivesse que fazer um módulo direto, assim, o barramento aqui, a gente precisaria de muitos pinos para fazer isso funcionar, né? Então, olhando isso que a gente viu, a organização da DRAM, né? Então, as DRAMs são organizadas em linhas, numa matriz, né? Que é retangular. Quando há acesso, a gente acessa uma linha inteira, porque não tem jeito. Porque a gente tem que, na hora que a gente acende aqui uma linha, né? A gente acendeu a linha toda e isso é copiado por um row buffer, que é onde a gente trabalha. As memórias têm o que é chamado de burst mode, né? Ou modo de rajada, né? Que ocorre quando a gente acessa palavras sucessivas dentro de uma mesma linha, né? Então, por exemplo, uma linha, tipicamente uma linha de memória RAM, ela é bem maior do que uma linha ou um bloco de transferência de memória. Então, quando a gente está fazendo acesso a várias posições de memória seguidas, ele pode ler tudo aqui em cima, direto do row buffer, não precisa vir aqui e acessar a memória novamente, né? Aqui tem um problema de nomenclatura que é importante a gente prestar atenção. Em inglês não tem tantos problemas, mas em português acaba aparecendo, né? Em português a gente usa linha e bloco quando a gente está falando da transferência entre os níveis de memória, assim, né? Então, a gente fala em linha ou a gente fala em bloco, né? Em inglês isso é chamado de bloco ou line, né? Por outro lado, quando a gente está falando das linhas dessa matriz da memória RAM, eles falam em row em inglês. Row é uma linha também, né? Mas em português acaba sendo a mesma palavra, então pode acabar dando um pouco de confusão. E é por isso que quando a gente está falando da linha da memória RAM, para evitar confusão, em geral o pessoal acaba preferindo falar o termo em inglês, né? Que é o row, né? E a gente tem os outros tipos de memória RAM, né? A gente tem, por exemplo, DDR RAM, que é Double Data Rate RAM. Por que é Double Data Rate? Porque para cada ciclo de clock da memória, a gente lê nas bordas ascendentes e nas bordas descendentes, né? Então, no que seria um ciclo único, a gente faz dois acessos, então a gente dobra a banda que seria utilizada, né? E a gente tem também a QDR RAM, que é Quad Data Rate, né? Qual que é a ideia? Bom, a gente tem o cara que lê na subida da onda e na descida, e também a gente tem canais separados para entrada e saída. Então, a gente tem o dobro de banda, efetivamente, né? Bom, só para ter uma ideia de como que evoluiu, né? Como que as gerações de DRAM evoluíram no tempo. Começando em 1980, ainda até 2012, o custo por gigabyte. A gente saiu de 1 milhão e meio de dólares, né? Em 1980, né? Então, um valor absurdo para 1 gigabyte. E a gente chegou ali, no ano de 2000, em torno de 1 mil dólares por gigabyte, né? Ainda é um preço alto comparado com os padrões de hoje em dia, né? Em 2012, esse valor caiu para 1 dólar. Então, é muito, muito mais barato, né? Mas não só isso. O tempo de acesso também melhorou, né? Ele saiu ali de 250 nanosegundos, lá na década de 80, né? Para por volta de 35 nanosegundos hoje em dia, né? Então, é uma melhora considerável, né? No tempo, tá? Bom, fatores de desempenho de RAM que a gente já falou. Row Buffer. É o cara que copia a row, né? Que funciona ali em cima com uma memória de alto desempenho. E que pode ser lida sem ser destrutivo, né? E que é usado, por exemplo, para reescrever depois de fazer uma leitura na DRAM. A gente também tem a ideia do Synchronous DRAM. Porque como a DRAM precisa, de tempos em tempos, ler todas as linhas e reescrever. Porque o capacitor vai perder na carga que ele estava lá, né? Isso antigamente era feito com o mesmo clock, que era do barramento. E aí o pessoal percebeu que não. É melhor a gente colocar um clock específico para a memória. Então, o clock da memória, hoje ele é separado do clock do processador e do barramento, né? Ela tem um clock específico para cuidar de tudo isso, né? E DRAM Banking, né? Que foi o que a gente fez aqui, né? Que a gente colocou várias matrizes dentro de um único chip de DRAM. Por que que isso aumenta o nosso desempenho? Porque agora a gente pode ler quatro rows ao mesmo tempo, ao invés de ler um row só ao mesmo tempo. A gente pode ler quatro linhas, uma em cada uma desses planos aqui sobrepostos ao mesmo tempo. Então, com isso a gente aumenta a banda de leitura que a gente tem, ou de escrita, né? Que a gente tem dentro de uma memória RAM. Tá legal? Bom, memória flash agora. Memória flash é um tipo de armazenamento não volátil. Ela é de 100 a 1000 vezes mais rápida do que discos, né? Ela é mais, por outro lado, ela é menor, consome menos energia, é mais robusta, né? Então, não tem aquele problema de você bater no seu computador e aí riscar o disco, né? Isso não acontece. Só que ela é mais cara, né? Do que disco. Então, ela se posiciona ali em termos de capacidade e preço entre o disco e uma DRAM, né? E nas tecnologias que existem para a memória flash hoje em dia, as mais comuns, a gente tem a NOR flash, né? Que cada célula se assemelha a uma porta NOR, o acesso aleatório de leitura e escrita, e é usada principalmente na memória de instruções em sistemas embarcados, né? E a gente tem a NAND flash. NAND flash é muito provavelmente o que você tem no seu SSD na sua máquina, que você tem no seu celular, né? Onde cada célula de memória se assemelha a uma porta NAND, né? Ela é mais densa, então ela permite a gente guardar mais coisas no mesmo espaço. Por outro lado, ela só permite acesso em blocos, né? A gente não consegue ler um bit ou um byte, a gente tem que ler um bloco de uma vez, né? Ela é mais barata por gigabyte, e como eu falei, é o que a gente usa em pendrive, SSD, enfim, né? A flash tem uma característica que é interessante, né? Ela se degrada com o uso depois de alguns milhares de ciclos de escrito. Então, isso significa que se você pegar um SSD ou uma célula do seu SSD e ficar gravando nela sem parar, né? Depois de alguns milhares de escritos, ela vai parar de funcionar. Então, existia um problema sério nos discos SSD, há uns anos atrás, que a gente tinha que fazer um negócio que chamava Trim, que era basicamente permitir que o disco se reorganizasse, né? O que ele fazia? Ele pegava dados que estavam em células que tinham sido muito escritas, né? E que estavam prestes a falhar, e redirecionava esses dados para células que não tinham sido escritas tantas vezes, né? Então, até uma técnica que o pessoal fazia antigamente, era o seu SSD está começando a dar sinais que vai começar a falhar, pega o SSD, copia ele inteiro para outro lugar, para um disco, por exemplo, e copia de volta para o SSD, né? E com isso você aumentava o tempo de vida do seu disco. Por que que isso acontecia? Porque quando você instala, por exemplo, o sistema operacional, quando você instala um programa, aqueles dados que você escreveu no seu disco, eles tendem a ficar lá por muito tempo e não vão ser reescritos. Então, essas células onde está, por exemplo, instalado o seu sistema operacional, elas foram escritas algumas vezes e parou, né? Não vão ser mais reescritas. Por outro lado, aquele lugar onde está, por exemplo, gravados os seus documentos, onde você trabalha todo dia, onde escreve e lê o tempo inteiro, né? Aquelas células tendem a ser reescritas mais vezes. Então, a gente acabava tendo um desequilíbrio entre o número de escritas em algumas células e outras, né? Melhor dizendo blocos, né? Porque SSD a gente escreve sempre em blocos. A gente não consegue dizer, escreva nessa célula. A gente escreve num bloco, né? Indiretamente está escrevendo nas células, mas a gente está escrevendo em blocos, né? E com o tempo, ele ia começando a perder, né? Ia começar a se degradar. Em inglês se chama wearing, né? E aí, os SSDs modernos, o que acaba acontecendo é que eles incluem dentro do próprio SSD um controle, né? No SSD ele já faz sozinho, a gente não precisa cuidar mais disso na mão. Que, de tempos em tempos, ele sai realocando, movendo coisas ali dentro para garantir que o desgaste das células vai ser uniforme. E com isso, a vida útil dos SSDs hoje em dia está lá por volta de 5, SSDs bons, né? Por volta de 5, 6 anos, que é mais ou menos o tempo de vida que a gente acabava tendo com um disco normal, né? Porque o disco, apesar de não ter um problema de desgaste, né? De escrita e leitura, você pode ficar escrevendo e lendo sem parar em uma posição e não vai acontecer nada. Ele tinha um problema de, por ser mecânico, as partes mecânicas tendiam a falhar com o tempo, né? Então, os SSDs modernos, eles tendem a ter uma durabilidade bem aceitável, né? Nesse sentido. Falando de disco, vamos falar de disco rígido, né? Então, aqui a gente tem o disco rígido, né? O disco rígido, quando aberto, ele tem essa cara. Você vê que esse disco aqui, por exemplo, tem três... Na verdade, são três discos, né? Não é um disco só. E esses discos, eles são escritos na parte superior, né? E na parte inferior. Ele é escrito em cima e embaixo. Esse negócio parece uma agulha aqui, né? É a cabeça de leitura e gravação. A cabeça de leitura e gravação, ela se movimenta nessa direção, né? Ela faz esse movimento aqui. E com isso, ele consegue ler as trilhas que estão dentro do disco. O que são as trilhas que estão no disco? São ali círculos concêntricos, né? O centro de rotação do disco, né? Onde os dados estão gravados, né? Dentro de cada uma dessas trilhas, o que a gente tem? Essas trilhas são divididas em setores, né? Esses setores, eles gravam o dado propriamente dito, né? E aí, como às vezes a gente tem discos, por exemplo, que tem duas, três, quatro, quatro discos internos, né? A gente tem um outro conceito também chamado de cilindro, que basicamente é um conceito que diz que a gente pega as trilhas, né? As mesmas trilhas de todos os discos e aí a gente tem o cilindro, né? Então, por exemplo, o cilindro zero seria esse mais interno, né? E o cilindro, por exemplo, três seria esse mais externo aqui, né? De todos os discos, tá? Bom, o que tem dentro de cada setor? Bom, cada setor armazena o seu identificador e de 512 a 4.096 bytes de dados, né? Isso depende muito do que a gente está usando, né? Também ele tem dentro códigos de correção de erro. Para que servem códigos de correção de erro? A gravação, né, ela não é perfeita. Então, ocorrem erros na gravação e também erros na leitura, né? Então, é usado o código de correção de erro, por exemplo, um código de correção de erro famoso, o código de Hemming, tem outro que chama Salomon Reed, né? Que é usado, por exemplo, em CDs. Para esconder esses erros de leituras e gravação, né? E tem alguns campos de sincronização e algumas lacunas ali dentro de cada um dos setores, né? Então, o que que envolve... Eu quero fazer uma leitura. O que que envolve fazer uma leitura em um disco rígido? Bom, eu tenho que primeiro aguardar. Se ele estiver ocupado fazendo outra coisa, eu tenho que esperar aquele acesso que está correndo terminar. Depois que aquele acesso terminar, aí eu tenho que fazer uma busca, né? Ou SIC. O que que é isso? É mover a cabeça de leitura até a trilha desejada. Então, eu tenho que fazer essa cabeça, fazer esse movimento aqui, né? Aqui está o eixo de rotação dela, né? Então, ela faz esse movimento aqui. Até ela chegar em cima da trilha que eu estou interessado, né? Então, por exemplo, aqui ela está em cima dessa trilha aqui, né? Dessa trilha aqui, vamos dizer. Desse jeito aqui, né? Está em cima dessa trilha. Se eu quisesse ler essa trilha aqui, eu teria que esperar a cabeça de rotação fazer o movimento daqui, né? A cabeça de rotação não, a cabeça de leitura. Fazer o movimento daqui até aqui, né? Esse é o tempo de busca ou SIC time em inglês, né? E a gente tem um outro problema, que é a latência rotacional. Imagina que, ok, a cabeça já está na posição que eu quero ler. Está em cima da trilha que eu quero ler. Está certinha. Só que o dado que eu quero ler está aqui do outro lado do disco. Então, eu tenho que esperar o disco girar até que aquele ponto que eu quero ler, até aquele setor que eu queira ler, esteja aqui, embaixo da cabeça de leitura, né? Só então, eu vou poder ler. Então, se eu der muito azar, né? E eu quiser ler um negócio que está... Vamos imaginar que o disco está girando nesse sentido aqui, né? Então, se eu der muito azar e o que eu quiser ler e estiver aqui, logo depois da cabeça de rotação, da cabeça de leitura, eu tenho que esperar o disco dar uma volta completa até esse ponto voltar e cair aqui de baixo, né? Então, isso é chamado de latência rotacional, né? E é uma das coisas que consome tempo quando eu quero ler alguma coisa no disco, né? E, efetivamente, aí tem o tempo de transferência de dados, né? Depois de tudo isso, tem a transferência de dados. E também tem o eventuais overheads do controlador, né? Desde a sua requisição, sair do seu software, até ela ser enviada para o disco, o controlador mandar ele fazer a leitura e devolver, tem um certo overhead ali, né? Então, vamos dar um exemplo de quanto que é esse overhead e como que é. Então, é muito comum discos que têm setores de 512 bytes, né? E o mínimo que um disco vai ler é um dispositivo de bloco, é um setor, tá? É um bloco aqui que é de 512 bytes. Um disco de 15.000 RPM é um disco que gira bem rápido, né? Tipicamente, um disco barato de notebook gira 5.400 RPM. Um disco bom, mas ainda de consumidor final, não de servidor, por volta de 7.200 RPM. E aí você tem o uso de alto desempenho, né? Pessoal de servidores de 12.000, 15.000 RPM. Então, a gente tem um disco que tem 512 do tamanho do setor. 15.000 RPM ele gira. O tempo médio de busca é 4 milissegundos, ou seja, o tempo médio para a cabeça se mover de onde ele está até qualquer outra posição é, em média, 4 milissegundos. Esse disco, ele é capaz de transmitir 100 MB por segundo, né? E o controlador tem um custo fixo ali, um overhead fixo de 2 milissegundos, né? Então, quanto tempo vai fazer para fazer uma leitura? A mínima leitura que a gente vai conseguir, ou seja, um bloco, um setor. Bom, a gente vai gastar 4 milissegundos para a busca, né? Ou seja, para movimentar a cabeça até a trilha que a gente quer, né? Aí a gente vai esperar. Então, isso aqui já é a média, né? É o tempo médio de busca, 4 milissegundos. Como o nosso disco está virando a 15.000 RPM, rotações por minuto, então, dividido por 60, a gente tem rotações por segundo, né? Então, como na média eu só tenho que esperar ele dar meia volta, né? Para conseguir acessar a média meia volta, não é uma volta inteira, e não dá volta nenhuma, é meia, a gente tem mais 2 milissegundos de latência rotacional, né? Aí a gente tem que ler o dado, né? Então, a gente tem 512 bytes que a gente vai ler. Nosso disco transfere 100 MB por segundo. A gente está falando aqui de 0.005, né? De transferência. E aí, finalmente, 0.2 do controlador, que é o overhead fixo que a gente tinha. E a gente está falando de um total aqui de 6.2, né? Então, é o valor relativamente alto, né? Bom, consideração de desempenho em discos, né? Os fabricantes, eles tipicamente, eles anunciam o tempo de busca médio dos discos, né? Baseando em todas as buscas possíveis. Mas, em geral, o princípio da localidade, o próprio sistema operacional, quando ele envia as requisições, eles conseguem otimizar os acessos, né? E conseguem achar, chegar a um tempo de busca inferior, né? O que mais? Discos frequentemente, eles incluem caches, né? E essas caches, elas podem ser usadas para buscar antecipadamente setores que podem ser necessários. Usando, de novo, a localidade espacial, por exemplo. Ah, se acessou o setor 10? Então, peraí, aqui. Eu vou acessar agora o setor 11, o 12, o 13. Automaticamente, deixar na cache. Aí, a próxima vez que você requistar, já está pronto, né? Então, dá para acelerar o acesso. E, com isso, a gente evita o tempo da latência rotacional e de busca, né? Porque a gente não tem que esperar a cabeça aí, porque já vai estar onde a gente queria, né? Tá legal? Bom, para a aula de hoje, de introdução à memória, é isso, né? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre caches. E aí, sim, a gente vai começar a falar em mais detalhes como funciona a transferência de dados, como que isso tudo é tratado pelo processador. Legal? Obrigado. Até mais. E aí, sim. E aí, sim. Vamos lá.